Quem não mudar agora, nunca mudará Você fazia promessas antes do mundo acabar Não temos o tempo que nos foi prometido, não Temos o tempo que foi perdido A cada escolha tudo muda de lugar Não sabemos onde isso vai dar Só sabemos que vai acabar Mude agora ou deixe estar Lute agora contra você Mude agora Só você pode tentar Mude sua vida e o mundo muda de lugar Mude sua vida e o mundo vai mudar de lugar Mude sua vida e o mundo vai mudar de lugar Mude sua vida e o mundo vai mudar de lugar